E aí, gente, tudo bem? Está começando mais Maria 50 Perguntas e pela primeira vez aqui no canal vocês pediram muito ela, a fofa da Duda Pimenta. E aí, Duda, já tá aí? Oi, Maria, tudo bem com você? Maria, primeiramente, muito obrigada pelo convite, eu tô super ansiosa e ó, pode mandar as perguntas que estou pronta. Oi, gente! Eu que agradeço a sua presença e os 50 Perguntas é pra saber um pouquinho mais sobre você. Vamos lá? Que legal, vou contar um pouquinho sobre mim e eu tô super ansiosa, então ó, pode mandar. Vamos lá, tem mais facilidade pra acordar ou pegar no sono? Pra pegar no sono, com certeza. Na sua casa, quem acorda sempre de bom mundo? Minha mãe e minha tia, as duas, quando acordam, querem colocar uma muscala pra todo mundo acordar junto. O que não pode faltar no seu café da manhã? Leite com ar-chocolatado. Qual a sua cor favorita? Azul. O que você carrega na bolsa ou na mochila todos os dias? Maquiagem e meu celular. Alguma comida que tem vontade de experimentar? Comida coreana. Doce ou salgado? Salgado. Sabor de bolo favorito? Laranja. Qual foi a última foto que você curtiu no Instagram? De uma menina dançando muito demais. Cara, eu me apaixonei. E o último TikTok que você curtiu foi de quem? Foi do Whindersson Nunes. Um beijo pro Whindersson. Alguém ajudou você a escolher suas roupas? Antes quem me ajudava era a minha mãe, agora não mais. E o item de beleza que não pode faltar nos seus looks atuais? Maquiagem. Pretende seguir atuando, cantando, dançando aos três. Quero ser uma artista completa. É atriz, cantora e dançarina. O que você mais gosta sobre a Cassie? Bom, que mesmo ela passando por dificuldades, ela sempre tá de cabeça erguida. Ela sempre empoderada. Amo a sua família, amo os amigos. Ela é maravilhosa. E qual era a sua parte preferida em fazer a Lila? Como a Lila é muito nerd, ela gosta muito de mexer nos tubos de ensaio, sabe? Aqueles tubinhos que cientistas... Gente, eu achava que o Lumaça me achava a cientista. O que você mais sente falta sobre o Zul da Azul? Ah, de tudo. Literalmente. O elenco, a produção, os cenários, quando eu mexia com os bichos. Como foi trabalhar com a Bela Fernandes no Discovery Kids e depois reencontrar ela em Poliano? Bom, eu já conheci a Belinha, a gente fazia vários testes juntas. E foi maravilhoso trabalhar com ela no Zul da Azul. E na novela foi incrível, porque ela viu minha arco inimiga. Ou seja, ela não conseguia brigar comigo às vezes. Você realiza algum ritual antes de gravar? Não. Tem alguma técnica de memorização? Eu tento entender a cena para depois decorar. Quando está com fome, fica com raiva? Raiva, fico estressada. Ninguém gosta em mim que eu estou com fome. Dá a comida primeiro. Se pudesse criar um feriado, seria para celebrar o quê? Black Lives Matter. Isso aí. O que você julga ser mais importante na sua vida? Minha família, meus amigos, meu trabalho. Amo demais. E o que você faria para melhorar o mundo? Acabaria com a corrupção, a violência e diminuiria a desigualdade. Tem medo de algum inseto? De todos. Qual presente você ainda não ganhou e gostaria de ganhar? Bom, eu quero... Eu quero me dar uma casa, um carro, um jatinho, quem sabe? Olha! Qual a pessoa que mais ficou emocionada ao conhecer? Minha mãe. Porque quando eu nasci eu cheirei muito, né? Gostaria de entrevistar algum artista? Com certeza. BTS, Beyoncé, Ariana. Se você encontrasse seu ídolo, o que faria e falaria para ele? Eu acho que eu ia ficar boba. Com certeza. Eu ia falar. Eu ia tentar falar, mas não conseguia. E depois, se ele passasse, assim, eu ia desmaiar. Não sei. Qual cantora ou cantora você levaria para a sua casa? BTS. Qual a música você gosta de cantar no chuveiro? Dona de mim, da Isa. Vou dar uma Paulinha. Paulinha. Vou dar uma palhinha. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Arrasou! E como você mantém contato com seus fãs? Bom, eu converso bastante com os meus fãs pelo Instagram, pelo direct. Às vezes eu faço várias lives com eles. Saudade de vocês, cara! Se você pudesse realizar um sonho agora, o que você pediria? Virar uma estrela do K-pop. Olha! E o que te deixa mal morada? Tom e sono. E rede social favorita? TikTok e Instagram. Livro favorito? Tudo e todas as coisas. E personagem favorita? Mad. I love you! Eu amo essa personagem. Filme favorito? As Branquelas. Site favorito? Quiz. Série que todo mundo deveria assistir? Teen Wolf. Vai por mim. Melhor série. Princesa da Disney que você mais se identifica? Eu tenho duas. A Diana porque ela é uma princesa negra. E a Mulan porque ela é uma mulher guerreira. Quem é sua confidente? Vamos lá. Eu tenho três. Três pessoas. Minha mãe, Julia e Isa. São as minhas três melhores amigas. E o que você mais gosta na sua família? Pelo fato dela ser muito engraçada, extrovertida, louca. E quando a gente começa a escutar música, é assim, uma baladinha em família. Sua mãe é sua? Deusa. Para com isso. Ter uma avó com a Dona Elza é? A melhor sensação do mundo. Qual é a coisa mais louca que já fez com o seu dinheiro? Comprei um iPhone. O que você considera importante numa amizade? A confiança. Todo mundo quer saber essa. Já se apaixonou? Já. Pelo BTS. Alguma vez já chorou porque estava feliz? Demais. No show do BTS. Já teve algum amor platônico? Já. Você já sabe a resposta. E quem é seu crush? Ah, é só deixa no ar, cara. Deixa assim no ar. Duda, você arrasou. Mas a gente tem uma pergunta bônus para você. Quem é seu crush na ficção? Bom, meu crush na ficção é o Dylan O'Brien. Ele fez o Styles na série Teen Wolf. Cara, eu sou apaixonada por ele. Dylan, me liga, cara. Me liga. Duda, amei suas respostas. Amei te conhecer. Amei absolutamente tudo. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada, Maria. Eu amei as perguntas. Amei te conhecer também. Vamos marcar alguma coisa? Vamos marcar um rolê, tá bom? Então, galera, ó. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, Duda. E você aí, já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima, viu? Um beijo.